Para sermos vistos como aqueles que querem o bem-estar de todos, num estágio maduro, não necessitaríamos estar inseridos na sociedade, ou seja, estarmos atuantes nos meios comerciais, acadêmicos, jurídicos, artísticos, na área de saúde, etc. Obrigado, Hare Krishna, Seva Dad, de Búzios. É, Búzios, Brasil, bom lugar. Sim, em geral, a resposta geral seria sim. Diferentes devotos têm diferentes capacidades. Eu acho que como um princípio geral, seguindo o exemplo do Sr. Chaitanya, que devemos fazer tudo o que podemos fazer em nossa situação, de atrair o respeito da sociedade, da sociedade. Assim como o Sr. Chaitanya tomou sanhás. E Prabhupada enfatiza que o Sr. Chaitanya não tinha nenhuma necessidade de tomar sanhás. Sua esposa era deusa da fortuna. Mas ele fez isso para que as pessoas escutassem mais seriamente. Então, seguindo esse exemplo do Sr. Chaitanya, eu também consegui um doutorado, numa boa faculdade, para poder funcionar no mundo. funcionar bem e eu queria que quando eu falo, as pessoas, pelo menos algumas, levam a sério. Então, assim mesmo, agora, cada devoto, obviamente, tem que seguir sua natureza. Mas, em geral, sim, devemos fazer tudo o que seja ao nosso alcance, tudo o que seja possível para criar uma audiência receptiva e respeitosa dentro da sociedade. Para Explorer 1,ítulo 3,ところ 1,ítulo 3,ítulo 3,ítulo 3, vovirt Мос計 reflection Bluetooth 4,ítulo 32,ítulo 3,ítulo 3, hincapostar 2,ítulo 4, 1,ítulo 3,ítulo 4, etc. Obrigado.